Me desafiaram a apontar um lápis todinho na apontadora manivela, então desafio aceito. Agora eu vou ver qual cansa mais, o elétrico ou a manivela. O apontador manivela aponta muito rápido, é surreal. E já estamos terminando, eu vou ver como está o tamanho do lápis, mas eu acho que ainda dá pra apontar um pouco mais. O meu medo é do lápis ficar entalado, o que eu temia aconteceu, o lápis ficou entalado. E foi uma luta pra tirar ele dali. Eu puxava a borracha, a borracha despedaçava. Mas com jeitinho saiu, e olhem só o tamaninho do lápis. Eu tô chocada. Vou colocar até na mão do Dino, que é um suporte pra lápis, e olhem só, o que vocês acharam? Deixem nos comentários se você prefere a apontadora manivela ou o elétrico.